Os técnicos da empresa terceirizada que presta serviço para a diretoria de trânsito de Jaraguá do Sul iniciaram na manhã de hoje a demarcação do local onde será instalado um canteiro exatamente aqui sobre a pista asfáltica para que seja de fácil remoção se caso houver necessidade. Essa alteração se faz necessária por causa da mudança de sentido da Max William que agora tem sentido único. Do lado esquerdo da pista como a gente vê na imagem será instalada também uma ciclofaixa segundo o que me disse a engenheira Luciana Hartmann que atua junto à diretoria de trânsito. E esse espaço aqui, essa pista que antes ligava a ponte Olavo Mar a Max William ficará a princípio inutilizada. Os motoristas devem ter bastante cuidado e sobretudo os pedestres porque cruzar a Max William depois dessas mudanças ficou bastante complicado devido justamente a velocidade que os veículos trafegam por aqui. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.